A Analger é especialista na fabricação de bombas de alta qualidade. Nossa missão é de melhorar a vida das pessoas e contribuir para o bem-estar da sociedade. Algumas razões pelas quais acreditamos que nosso trabalho faz a diferença. Acesso à água potável, agricultura sustentável, eficiência energética, desenvolvimento econômico, certificado ISO 9001. Por meio de nossos produtos e esforços contínuos para inovação e qualidade, estamos fazendo uma diferença positiva no mundo, proporcionando uma qualidade de vida melhor para todos, promovendo o uso responsável dos recursos naturais e contribuindo para um futuro mais sustentável.